Olá, segue mais um lançamento aqui do nossa empresa, um produto nacional aqui de alta qualidade, ele é vendido em várias faixas de frequência, tem a faixa de PX, 27 MHz, tem a faixa de PY, faixa VHF, tem a faixa UHF, tem a versão Dual Band, que está para lançar ainda, que não está disponível, mas vamos lançar logo, logo, e a versão aqui para rádios comunitárias, tem uma versão também combinada de alto ganho, duas antenas dessa combinada com um circuitinho combinador e dois cabos, vai até 500 watts, e é isso aí, segue aqui, duas abraçadeiras que acompanham o produto, duas abraçadeiras para abraçar no mastro da torre, ou no mastro que você estiver aí na sua residência, ou escritório, sei lá, empresa, uma cantoneira em L de alumínio, para aguentar o tempo, né, de tratamento, e duas abraçadeiras para abraçar a antena aqui, essa nossa concepção é aqui, ó, ela tem o efeito guarda-chuva, né, que vem a água escorrendo, passa por fora, e o conector está aqui, ó, tem a versão N, né, e a versão BNC, fêmea, é isso aí, gente, ó, alta qualidade, alto desempenho, e ótimo acabamento, né, fica até bonito na instalação aí, ó, residencial, ou mesmo no prédio, ó, afastar aí, essa versão da antena aqui, ela está para a rádio comunitária, até por isso que ela é um pouquinho maior, a versão VHF, PX, e o HF é metade dessa antena aí, tá, não ocupa muito espaço, e alta qualidade, é isso aí, gente, espero que tenha gostado aí, tá, até a próxima aí, ó, vou dar um giro aqui, ó, tá vendo, ó, como ela fica, né, de frente, né, lateral, ó, você vê que ela é de fácil fixação, né, ó, e fica bem presa, ó, tô balançando aqui o mastro aqui, ó, e ela quase não se mexe, e pela aerodinâmica dela ser toda cilíndrica, né, ela aguenta ventos até de 200km aí por hora, aí, sem nenhum problema, basta a sua estrutura do seu mastro aguentar aí a carga de vento, é isso aí, gente, um abraço aí, boa sorte aí, espero que tenha gostado do nosso novo produto aí, e ao comprar esse produto você está gerando empregos aqui no Brasil, é um produto nacional, com tecnologia nacional, envolvendo custos, né, e matérias-primas nacionais, um abraço a todos aí, espero que tenha gostado aí, até a próxima aí.